Comemorado há cerca de 20 anos em Lauro de Freitas, os presentes e agradecimentos são enviados a Iemanjá desde 1923 por pescadores, uma prática realizada que se concretizou na Bahia. O 2 de fevereiro é uma das datas mais importantes do sincretismo religioso. O dia de hoje é muito importante, não só para mim, como todo terreiro de candomblé, todas as nações, Angola, Queto, Jeixá, Congo. Hoje é o dia que se comemora, praticamente o dia das águas, que é o dia das águas doces e das águas salgadas, que é o chum nas águas doces, minha mãe Iemanjá nas águas salgadas e é a representante de todos os orixás, é a mãe de todos os inquíssimos, mãe de chum, mãe de todos os orixás e mãe de todos nós. Quem veio a primeira vez prestigiar o dia na praia de Buraquinho encontrou uma cerimônia recheada de fé e garante que a presença das crianças nestes momentos pode manter a cultura. É uma coisa da minha cultura, tem que passar essa cultura toda para as crianças e assim, como eles vêm acompanhando comigo, tudo, já estão assim nessa energia mesmo, aí senti a vontade de vir trazer eles, eles são a primeira vez que estão vindo para poder... Eu também aqui, a praia de Buraquinho é a primeira vez, nunca tinha vindo, nem sabia que tinha. Aí quando eu vi passando, aí vim para poder estar agraciando, né, toda essa energia. Até mesmo quem não segue as religiões de matrizes africanas e participa da festa pode relatar a mensagem principal que é passada. Não, não é a primeira vez, meus pais moram aqui, o meu coração fica em festa, fica muito feliz em participar de uma cerimônia tão bonita, onde só tem mensagem de amor, de paz, de harmonia, diante do mundo que nós estamos vivendo agora, de tanta luta, de tanta guerra, de tanta desigualdade social, é uma alegria imensa, assim, essa transmissão de amor, eu fico transbordando de alegria e que essa emoção e que esse axé possa reverberar para todo mundo, né, para todas as pessoas. Eu não sou da religião, respeito todas as religiões, então se está falando de amor, se está falando de paz, está falando a minha linguagem também. Os presidentes enviados a Iemanjá levaram consigo os pedidos para o ano que começou. A gente está com saúde, né, e que dê muita paz e prosperidade, prosperidade que ser um ano muito farto para todos, de emprego, de fartura, e muita união de todas as religiões, nem só o candomblé, né, a união de todas as religiões. Obrigada.